Agora vamos seguindo com a participação dos nossos telespectadores, porque você é o nosso repórter cidadão. Buraqueira e mais buraqueira, ela continua, viu? E também estrada inacabada. Essa é a bronca do Divino Antônio, nosso repórter cidadão, que frequentemente passa por esse trecho aí da rodovia GO 330 entre Santa Rosa e Taquarau de Goiás. Segundo ele, esse local, além de danificar os veículos que passam por essa região, se tornou palco também de muitos acidentes. Ah, com certeza. E ele pede providências. Estamos aqui colocando no ar, esperando que a Goinfra dê o retorno. Ainda não nos responderam, o espaço segue aberto e mais do que o retorno, a gente aguarda pela solução. Aí a gente faz questão de mostrar aqui no Jornal do Meio Dia. E tem mais repórter cidadão aqui no Jornal do Meio Dia, sempre ao vivo no 985-197000, está na tela. Já na Avenida Marginal Barreiro, na Vila Jardim Vitória, aqui na nossa capital, olha só o preu aí, né? O nosso repórter cidadão reclama que além da escuridão, não tem faixa nem sinalização para facilitar a travessia de pedestres. Está uma vergonha isso aí. Está cada dia mais difícil de passar por lá, com razão reclama o nosso telespectador. Pedimos aí um retorno para a Sem Infra, que nos informou que a falta de iluminação no local é resultado do furto da fiação elétrica. São aproximadamente dois quilômetros de fiação que foi furtada e o crime devidamente denunciado à Polícia Civil, mas a população não pode pagar por isso. Tem que ser feito o mais rápido a reinstalação disso aí. Informa ainda que amanhã, quinta-feira, dia 20, vai mandar uma equipe para fazer manutenção na iluminação pública, que o trabalho deve durar cerca de uma semana. Já em relação à sinalização e faixas de pedestre, a Secretaria Municipal de Mobilidade nos disse que a demanda será encaminhada à equipe de sinalização viária. Encaminha e executa, por favor, porque isso significa perigo e risco para quem trafega nessa via aí.